Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você está nos assistindo aí, tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail que aparece na tela consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui no programa sobre direito comercial, sobre dúvidas que muita gente tem sobre empresa, como abrir uma empresa, dúvidas de imposto de renda e quem está conosco hoje é o contador e mestre em economia, fundador da Fortes Group, Evaneiro Guiardo Santos. Muito obrigado pelo convite, João. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é da Valentina aqui de Porto Alegre. Como foi prorrogado o prazo para entrega do imposto de renda? Farei nos próximos dias, mas vi que teve algumas mudanças e já não tenho certeza se devo entregar, mas eu sempre entreguei. Pode relembrar quem está obrigado? E se eu não precisar, mas vim entregando, o que eu faço? Evaneiro. Muito bem, Valentina. Muito obrigado pelo prestígio da pergunta. Isso nos permite esclarecer também para outras pessoas que têm a mesma dúvida. Quem está obrigado à entrega da declaração do imposto de renda, pessoa física 2024, base 23, que aqui no estado do Rio Grande do Sul nós tivemos uma prorrogação até 31 de agosto. Então, temos aí um mês pela frente, mas cuidado que o prazo de 30 dias passa rápido. Este ano está obrigado quem teve no ano de 2023, porque a gente está entregando ano base 23, 30.639,90 reais de renda tributável. Quem teve rendimentos isentos, aí eu trago doações, pensões alimentícias, essas, não a pensão por aposentadoria, mas sim a pensão alimentícia, acima de 200 mil reais, até o ano anterior eram 40 mil reais. Quem teve operações em bolsa de valores que teve que pagar imposto ou com vendas superiores a 40 mil reais. Quem teve atividade rural com valor de renda superior a 153 mil, 199 reais e 50 centavos. Quem teve bens, propriedades e direitos em 31 de dezembro de 2023 superiores a 800 mil reais. Quem passou a condição de residente no Brasil ou optou pela isenção na venda de imóveis, cujo resultado vai ser aplicado na compra de outro em até 180 dias. Estas pessoas estão obrigadas a entregar no ano de 2024, base 23. Mas e a pessoa que não está enquadrada nessa situação? Bem, a minha sugestão é que ela continue fazendo a entrega da declaração, porque anualmente há uma mudança nas regras que pode tornar a pessoa dispensada ou mesmo na estrutura de renda da própria pessoa, ela poderá num ano não entregar e no outro ter que entregar. E hoje nós temos algumas facilidades da Receita Federal, como por exemplo a declaração pré-preenchida, que ela busca os dados constantes na declaração anterior, além da movimentação da pessoa no próprio ano. Então, se você não entregar, esse sistema na Receita Federal não vai buscar esses dados. Então, a minha sugestão é, continue fazendo a entrega da sua declaração que não vai lhe prejudicar de nenhuma forma. Bom, então vamos para a próxima pergunta, que é o Mauro, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta, preciso ter capital para abrir uma empresa, Ivanir? Uma boa pergunta, João. Mauro, obrigado pela pergunta. Sim, mas o quanto é que vai depender da estrutura do negócio que você está abrindo? Por exemplo, uma empresa de serviços, em que você mesmo será o prestador de serviços, em que você precisará de um valor para abertura, formalização da sua empresa, algum equipamento, como computadores, enfim, equipar alguma sala e tudo bem. Neste caso, muito possivelmente, o valor do seu capital social seja muito menor que, por exemplo, se você for abrir uma indústria, onde você vai ter que comprar equipamentos, vai ter uma estrutura maior, tem toda uma adaptação para o seu negócio, ou mesmo um comércio, que, além da montagem do seu negócio, você ainda vai ter que ter custos com a compra de estoques, não é mesmo? Para começar a comercializar. Então, este valor do capital social, ele varia dependendo do negócio que você vai abrir. Mas sim, é importante e necessário. Mas o quanto? Bom, minha sugestão é que seja um valor suficiente para montar o seu negócio e manter o mesmo funcionando até que você defina um prazo, ou estime um prazo, para ter uma renda suficiente para manter as despesas do dia a dia do seu negócio. Bom, Ivani, uma pessoa que, tipo, ela tem um computador e para ela abrir um negócio nesse momento, só o computador é o suficiente. Ela pode botar, assim, tem que ter dinheiro ou pode ter um bem, por exemplo, um carro, um equipamento, um notebook para poder começar o seu negócio? Ou tem que botar o dinheiro na conta para poder abrir? Excelente pergunta, João. Não há necessidade de abrir uma conta e fazer o depósito. pode ser integralização, que é o nome deste aporte de capital pelo sócio ou pelos sócios. Essa integralização, ela pode ser um imóvel, pode ser através de equipamentos, pode ser um misto entre equipamentos e recursos financeiros, como aconteceu há 20 anos atrás com a Fortas, nossa primeira empresa, exatamente isso que aconteceu. Uma empresa de serviço, onde nós tivemos um sócio, aportou uma parte em capital e outro sócio, uma parte em equipamentos. Muito obrigado pela lembrança, João. Bom, temos aqui a pergunta da Mariana, aqui de Porto Alegre. Quais são os encargos mensais de uma empresa? Muito bem, Mariana, obrigado pela pergunta. Tentarei ser breve e não muito cansativo. Nós podemos aqui diferenciar alguns tipos de encargos que nós temos na nossa empresa. Vamos falar primeiro no viés trabalhista, em que a empresa vai ter aqueles cuidados trabalhistas com a sua equipe e até mesmo com o prolabore do sócio. Nós podemos destacar aqui os encargos como a previdência social obrigatório para o sócio e para os empregados, tanto com a retenção da parte do contribuinte, quanto com a parte patronal e recolhimento para o governo. Temos ainda o fundo de garantia, que é obrigatório. Temos algumas contribuições de sindicatos, em que a pessoa sofrerá esse desconto na sua folha ou fará contribuição da parte patronal. Aqui falando a parte trabalhista. Na parte fiscal, na parte tributária, vai depender da empresa que está sendo constituída. Nós temos alguns regimes tributários, mas posso destacar o MEI, que vai recolher um DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, onde vai ter ali a sua contribuição previdenciária para o ISS, que é o Imposto Municipal, e para o ICMS, que é o Imposto Estadual. Se a empresa é do Simples Nacional, também vai ter um DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, em que todos os tributos municipal, estadual e federais estarão incluídos dentro desse documento de arrecadação do Simples e ainda vai ter o FGTS e o INSS descontados dos empregados, tem que ser também recolhido. Se é uma empresa maior, que tem uma estrutura maior, um lucro presumido, um lucro real, vai ter PIS e COFINS, são dois tributos que incidem sobre o faturamento. Imposto de renda e contribuição social, que são impostos que incidem sobre a renda. Ainda temos o Imposto de Serviço, que vai ao município, para prestadores de serviço, obviamente, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Então, aqui é um resumo de tributos que as empresas recolhem. Bom, temos aqui a pergunta da Jéssica, da cidade de Cachoeirinha. Uma pessoa sozinha pode abrir uma empresa? Muito obrigado pela pergunta. Sim, uma pessoa pode abrir uma empresa. Nós temos diversos tipos aí, mas trago algumas aqui. O microempreendedor individual, o próprio nome já diz, é o primeiro regime de empresa que nós temos, é individual. O empresário individual, que não pode ser o MEI pelo faturamento, por exemplo, vai ser o empresário individual. Então, individual. E nós temos ainda a possibilidade da sociedade limitada, unipessoal. Mesmo sendo limitada, é uma única pessoa dona daquele capital da empresa, sociedade limitada, unipessoal. E também pode ter uma sociedade anônima, dependendo aí da necessidade da pessoa, que também vai ter um único dono. Muito bem. Então, agora a pergunta da Viviane, aqui de Porto Alegre. Para abrir uma empresa, é preciso ter endereço fixo? Boa pergunta. Essa é uma dúvida bem comum, que, simplificadamente, nós podemos dizer que, se for uma empresa de serviços que não será realizado no local, podemos sim abrir na residência do sócio. Sendo uma empresa, mesmo comercial, mas que não vá manter um estoque, não vai ter uma atividade de circulação de pessoas também, por exemplo, a venda online, o e-commerce, muito conhecido nos dias atuais, a pessoa que vai ter um depósito, enfim, e a mercadoria não vai circular pela sua residência, poderá ser no endereço do sócio. Porém, se for uma atividade comercial, que tiver um risco médio ou alto, deverá ser no endereço comercial, e é muito importante, antes de abrir a sua empresa, consultar, através de uma viabilidade de negócio feito na junta comercial, se naquele endereço em que se pretende abrir a empresa, é permitido pelo município, porque quem vai cuidar dessa autorização de funcionamento é o município. Então, ver a viabilidade de abrir aquele negócio naquele endereço, e aí ter todas as licenças, como, por exemplo, licença ambiental, a licença dos bombeiros, se for necessário, então, muito cuidado. Algumas atividades dispensam ter realmente um endereço comercial. É importante ter a gente falando dessa questão do alvará, que é a autorização da prefeitura para operar. Ah, mas nessa rua já tem outros comércios, então eu posso abrir um comércio. Ainda assim, numa mesma rua, pode ter uma parte, um lado que pode ter comércio e outra não? Muito comum, muito comum. Nós temos aqui variação de... A mesma rua, no lado esquerdo, fica no bairro, o lado direito, em outro bairro. E num bairro é permitida aquela atividade comercial? Num outro bairro, não. Por exemplo, um prédio tem uma liberação de funcionamento, um habite-se, né, autorização para funcionar pelo município, que tem ali a sua autorização e outro prédio não tem a mesma autorização. Então, realmente, nós temos essa variação, João. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvida sobre diversas áreas do direito, como direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, como começar o seu negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva aí no seu aparelho. O nosso número é o 051-985-946-773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito comercial, com dúvidas dos empreendedores sobre como abrir um negócio, dúvidas sobre tributárias, como imposto de renda. E quem está falando, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores hoje é o contador Evander Aguiar. Bom, já vamos para a nossa próxima pergunta, que é a Karine de Canoas. Ela pergunta o seguinte, no início do negócio, eu posso contratar uma pessoa sem assinar a carteira, Evander? É, não. Objetivamente, não. A gente sabe que a legislação trabalhista que nós temos no Brasil, ela traz consigo uma série de encargos e muitas vezes o empreendedor que está começando o seu negócio, ele tenta economizar da melhor forma e muitas vezes corre este risco. Mas a legislação trabalhista é muito clara. Toda aquela pessoa que tem este vínculo trabalhista com uma empresa, essa pessoa tem o direito de ter o seu registro profissional. E este registro vai ter um vínculo com a empresa, onde vai estar definida a sua atividade, sua remuneração, sua carga horária. Ou seja, todas essas obrigações não se aplicam, não tem exceção sobre qual empresa tem ou não que fazer este registro. Inclusive, se a pessoa que está correndo este risco de manter aquela pessoa sem os seus corretos registros e recolhimentos previdenciários, ela corre o risco de, numa questão de necessidade deste trabalhador, como em caso de licença maternidade, um auxílio doença, um acidente no trabalho, este empreendedor corre o risco de arcar com todos os custos que, se tivesse com aquele registro efetivamente realizado e as contribuições previdenciárias sendo recolhidas, estaria uma carga da Previdência. Mas, como este empreendedor, ele deixou de cumprir essa obrigação legal, o risco recai sobre ele. Então, não corram este risco, analisem bem a viabilidade do seu negócio e coloquem este custo trabalhista já na abertura do negócio. Além disso, esse custo, essa economia, pode ser caro, porque se não pagar, depois vai ter que pagar na justiça ainda, no eventual reclamatório trabalhista. Quase certa essa condição. Bom, tem aqui uma pergunta parecida, que é a Zoraide, aqui de Porto Alegre. Ela pergunta, e o MEI, precisa assinar a carteira do empregado também? Algumas pessoas ainda têm esta dúvida, porque o microempreendedor individual, o MEI, ele é o primeiro passo na formalização daquele empreendimento, daquele pequeno negócio, em relação à formalização legal, trabalhista, previdenciária, tributária. Porém, o MEI, ele não tem esta dispensa de registro da carteira profissional. Hoje, nossa carteira é toda digital, ainda falo em assinar carteira, hoje não assinamos mais carteira, é tudo digital. Mas sim, o MEI é obrigado a fazer todos os registros. O MEI, ele terá ainda uns benefícios, como a contribuição previdenciária patronal, que é aquela a cargo do MEI, ela é de 3% sobre o salário deste único empregado que ele pode ter. O microempreendedor individual, ele só pode ter um empregado e ele vai recolher o fundo de garantia. Importante destacar que o empregado do MEI, assim como qualquer empregado de outra empresa, ele terá todos os direitos, como qualquer trabalhador tem. Muito bem. Tem aqui a pergunta do Jorge, aqui da cidade de Esteio. Qual tipo de empresa eu posso abrir, Levaninho? Muito bem, Jorge. Isso me permite esclarecer algumas confusões que algumas pessoas fazem em relação ao tipo jurídico, em relação ao porte das empresas. Tipo jurídico. Nós temos o microempreendedor individual, que tem um limite de R$ 6.750 por mês e algumas atividades, cento e poucas atividades, podem estar no MEI. Nós temos a empresa individual, em que, por exemplo, pode ser uma empresa do Simples Nacional, comércio, que não tem um limite de faturamento, eu posso ter uma empresa individual faturando milhões por mês, sem problema nenhum. Eu tenho a sociedade limitada, que pode ser limitada com sócio ou unipessoal, uma sociedade limitada ou unipessoal. Ainda nós temos outros tipos, uma sociedade com propósito específico, em que pessoas se reúnem, por exemplo, para edificar um imóvel, vender e ter lucro e encerrar aquele negócio. Ela já nasce com um tempo de vida determinado, que é enquanto aquele negócio existir. sociedade em conta de participação, como investimentos. Nós temos sociedades anônimas, associações, sindicatos, ou seja, nós temos diversos tipos de atividade, tipos jurídicos de atividade. Quanto ao porte, pode ser um MEI, pode ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. A microempresa vai até R$ 360 mil por ano. Uma empresa de pequeno porte, até R$ 400 mil mês, R$ 4,8 milhões de anos. Depois nós temos médias empresas e grandes empresas, que aí depende da classificação. Então, a gente tem aqui tipos jurídicos, se é uma limitada, se é um MEI, se é uma empresa individual e o porte que tem a ver com a sua tributação. Muito bem. Então, agora a pergunta do Alessandro, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta, por onde começar para abrir um negócio? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Essa é a pergunta de todo mundo que tem um sonho de empreendedor. Por onde eu começo? Bom, possivelmente, você que está trazendo essa pergunta já tem uma ideia de negócio, não é mesmo? Mas eu aconselho sempre começar pelo plano de negócios. O que é um plano de negócio? Pode ser algo muito simples, mas é aquele momento que antes de sair, de botar a mão na massa, parar para pensar qual vai ser o destino, qual o futuro do seu negócio. Aí começa pela definição do tipo de empresa que vai abrir, se vai ter sócio, se não vai, o endereço, se vai ser uma atividade de serviços, comercial, industrial. Passa pela análise de custos envolvidos na abertura, o capital social que eu preciso para comprar equipamentos, estoques, para manter a empresa em funcionamento, até que eu consiga, com o próprio negócio, pagar o seu dia a dia. Ou seja, monte um plano de negócio. Nesse caso, eu aconselho sempre a procura de um contador, um profissional capacitado para lhe ajudar a dar todas essas orientações. E aí sim, então, definido o seu plano de negócios, ali dentro já vai ter essas definições, é só abrir o seu negócio e empreender. Também a gente tem o, além do contador, que é o profissional mais próximo dele para poder dar essas orientações, tem algum sistema S, acho que o Sebrae também ajuda, tem modelos já meio prontos, formulários prontos já para... Exatamente. O Sebrae é um excelente parceiro dos micro, pequenos e médios negócios no Brasil. Com certeza o Sebrae, ele pode dar todas essas orientações, inclusive com consultorias muito acessíveis aos empreendedores. Bom, daqui tem a pergunta da Marizane de Canoas. A pergunta é a seguinte, preciso de um contador para abrir e manter a minha empresa? Muito obrigado pela pergunta, Marizane. Eu, como contador, digo que sempre é aconselhável ter um contador junto, para evitar erros, reduzir a dor de cabeça, que por qualquer falha poderá acontecer. Mas temos algumas exceções que permitem a pessoa abrir a sua empresa sem o auxílio do contador. Como, por exemplo, o microempreendedor individual, que lá no portal do empreendedor, mas cuidado que nós temos alguns sites, portal do empreendedor, que não é o oficial do governo, tá? Vai no portal do empreendedor do governo. Lá tem todas as orientações, inclusive permite ali em meia hora abrir o seu negócio, onde você vai ter ali o seu certificado do MEI, o CNPJ e até um alvará provisório que vale por 180 dias. Depois, aí faz a inscrição lá para a emissão de nota no município. Também é possível para a empresa de serviço, se a pessoa tiver um bom conhecimento, fazer a abertura da sua empresa, sendo uma sociedade empresária na junta comercial, faz lá, preenche o passo a passo da junta comercial, é possível. Porém, há casos em que é exigido que tenha a participação de um contador. Como, por exemplo, se for fazer um registro lá na Receita Federal, no DBE, que é o documento básico de entrada do CNPJ, lá vai ser necessário indicar o CRC, o CPF do contador, assim como para fazer a inscrição no Estado, para emissão de notas de comércio, indústria, é obrigatório ter a indicação do CRC, que é o registro no Conselho Regional de Contabilidade do contador, o CPF, para poder fazer a sua inscrição estadual. Bom, estamos vendo os nossos minutos finais, vamos ver a pergunta da Amanda de Viamão. Como emitir a nota fiscal do MEI, Evanir? Muito bem, Amanda, obrigado pela pergunta. O MEI, desde outubro do ano passado, ele tem um serviço que é lá no Portal Nacional. Neste Portal Nacional, as empresas microempreendedor individual podem emitir as suas notas de serviço, visto que não há inscrição estadual para o MEI e não há esta possibilidade da emissão de nota fiscal de comércio ou indústria do MEI, somente de serviço. Outra, eu acho que é a nossa última pergunta, que é da Franciele, aqui de Porto Alegre. Quanto tempo está levando para abrir uma empresa? Franciele, obrigado. Nós tivemos um grande avanço na junta comercial do Estado do Rio Grande do Sul. O MEI é na hora, o MEI é meia hora, já sai com o CNPJ, Alvará, provisório. A junta comercial do Estado do Rio Grande do Sul está com um serviço muito ágil, tem modelos padrões e até em um dia, no mesmo dia, é possível a pessoa, então, já ter a sua empresa aberta, constituída. No cartório de registro civil, aí para sociedades civis, não empresárias, está levando em torno de 15 dias a 20 dias. Realmente, um tempo bem menor do que no passado, porque no passado era bem mais tempo. Sim, sim. Eu descontei aqui toda a parte inicial de definição do tipo de negócios e outras estruturas, desde a entrada até sair do CNPJ. Então, eu dou um tempinho, mais uma perguntinha aqui ainda, que é o Magalhães, aqui de Porto Alegre. Tem que separar minha conta pessoal da conta da minha empresa? Por quê? E qual a consequência de não separar? Magalhães, obrigado, sim. Muito necessário, importante, separar as entidades, um princípio contábil. Pessoa física cuidada numa conta, pessoa jurídica na outra. Se quer pagar a conta da física, transfere da jurídica para a física, correndo o risco de, se não fizer isso, tudo que estiver movimentando na física, ser considerado uma renda omissa e ter que pagar imposto de renda. Da mesma forma, na pessoa jurídica. Tudo que é da pessoa física que está ali e você não separou, pode ser considerado renda e omissão de receita para fins tributários. E aí a Receita Federal é muito eficaz nessa cobrança, podendo gerar multas de até 225% sobre o imposto devido. Bom, Ivanir, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos aqui dos nossos telespectadores. Agradecer a nossa audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal.